Fala, viajantes de plantão! Mais uma vez aqui, Leonardo Valle, do canal Valle Viajar. Hoje eu tô aqui novamente em Berna. Eu já estive em Berna uma vez, se vocês olharem aí mais pra trás. É uma cidade sensacional. É a capital da Suíça. E hoje eu vou mostrar mais um pouquinho de Berna. Eu voltei aqui no mesmo lugar da outra vez do outro vídeo. Mas hoje eu consegui finalmente filmar os ursos. Os ursos esses que são a imagem da cidade. Berna se chama Berna porque Berna significa urso em alemão. E foi por isso que foi batizada com esse nome. Bom, vou te mostrar mais um pouquinho da cidade. Vem comigo! Como eu já falei da outra vez, por toda a cidade você encontra esses safarizes. Esses safarizes tem, acho que na maioria das principais cidades da Suíça, são águas limpas que você pode beber. É gratuito, claro. Você pode trazer sempre a sua garrafinha e encher. E como tudo aqui na Suíça é muito caro, inclusive água, isso torna a sua viagem um pouco mais econômica, né? É só trazer a garrafinha, encher e você não vai passar a sede. Pode confiar, é limpíssima. Vem dos Alpes Suíços. Música Mais uma vez, com o Davi aqui do meu lado, meu amigo que veio do Brasil, que tá fazendo a Eurotrip, como eu disse da outra vez. Berna é uma cidade minha preferida, como eu disse pra ele. Tá gostando de Berna? Demais! É uma das melhores cidades da Suíça, na minha opinião. É claro que tem opiniões diferentes. Aqui você encontra de tudo. Cultura, você encontra o rio, que é o ar, como eu disse no outro vídeo. Tem os ursinhos, as pessoas são meio diferentes. Enfim, é questão de cultura. Mas eu só vou ser visitando pra você entender. Música 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 Aqui no Tietcloc Tirm, na Torre do Relógio, ao meio dia, todos os dias, tem como se fosse um espetáculo aqui. Ali naquele, não sei se vocês dão pra ver, ali em cima, que tem uns ursinhos, eles saem ao meio dia e começam a fazer festa. É uma coisa muito interessante. Você passar aqui meio dia, você tem que ver esse espetáculo. Música E aqui atrás de mim, é o chamado Bundeshaus, ou seja, é o Parlamento Nacional. É aqui no Parlamento Nacional que estão instalados, ou que trabalham, vamos dizer assim, o Conselho Nacional. Eu não sei se você sabe, a Suíça, ela não tem um presidente. Não, ela não tem um presidente. Ela tem um conselho composto por sete pessoas. Uma dessas sete pessoas é o capitão, vamos dizer assim. Mas não é, na verdade, um presidente. E é aqui que são resolvidas todas as questões nacionais. Aqui no verão tem o chafariz, que explode, vamos dizer assim, e as crianças costumam brincar no verão quando tá calor. Então, viajantes de plantão, esse foi o vídeo de Berna. Espero que vocês tenham gostado. Eu decidi mostrar a cidade de Berna mais uma vez, porque de vez em quando eu passo por aqui por ser a minha cidade de coração na Suíça. Eu amo essa cidade. É uma cidade linda. É uma cidade medieval, histórica, cheia de cultura. Te aconselho muito vir aqui se você vier na Suíça. Se você não vier em Berna, quando você vier na Suíça, você não veio na Suíça, porque é o coração da Suíça. Espero que vocês tenham gostado. Dá o teu joinha, compartilha esse vídeo com a mamãe, com o vovô, com o papagaio, pelo WhatsApp. E fiquem bem, sejam felizes e até a próxima. Fui!